Olá, eu sou o Eurisson Lima e neste momento eu te convido a se entregar a esta oração profunda para uma grande transformação em sua vida financeira ainda esta semana. Pode ter certeza, você não se arrependerá de tê-la feito. Algo grandioso surpreenderá você nos próximos dias. As coisas darão certo, tudo vai começar a fluir. E então volte aqui nos próximos dias e compartilhe conosco nos comentários. E para aumentar a sua fé neste momento, escreva nos comentários. Eu voltarei aqui logo mais contando todos os bons acontecimentos que chegou em minha vida. Então vamos começar neste momento e se você já gostou do tema, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Querido Deus Pai, Criador do Universo e de todas as coisas que nele há, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, eu me apresento agora diante de Ti, em Sua majestosa presença, anunciando toda a minha humildade e sinceridade. Deus, eu te louvo e reconheço toda a sua grandeza. Eu abro meu coração e derramo todo o meu amor em Ti, para lhe pedir, Senhor, que exatamente agora, comece ricamente a abrir todas as portas da prosperidade em meus caminhos. Deus, eu entrego agora, ao Seu grande poder e força infalível, toda a minha vida financeira. E peço que use agora a chave da prosperidade, para destravar minha vida financeira e tirar todos os bloqueios do meu caminho. Seja qual for o bloqueio, remova, meu Deus, todos e qualquer obstáculo do meu caminho. Remova do meu coração agora, toda a falta de fé, todo o medo, toda a escassez. Limpe o meu coração e remova da minha vida toda a dificuldade. Remova, meu Deus, todos os meus pensamentos ruins. Remova do meu coração, Deus, todo o medo, vergonha, todo o conformismo, que eu não me conforme mais com a vida de escassez. Remova da minha vida, Deus, todo o sentimento de derrota. Remova, meu Pai, todo o sentimento de fracasso, sentimento de falência. Tire toda essa preguiça da minha vida. Remova todo o desânimo, toda a falta de persistência e de perseverança. Senhor Deus, Criador de todas as coisas maravilhosas e de toda a prosperidade verdadeira. Remova da minha vida toda a inveja. Remova da minha vida toda a falsidade. Limpe o meu coração. Transforme-o em um coração agradável aos teus olhos. Remova da minha vida toda a energia negativa e influência do mal que está impedindo que eu tenha livre acesso a uma vida próspera e feliz. Eu sei que o Senhor já está me prosperando e que este é o meu direito desde o princípio. Eu creio, eu recebo, eu acredito que ainda esta semana milagres financeiros chegarão em minha vida rapidamente e surpreendentemente. Ó Senhor amado, em nome do Seu Filho Jesus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e transforme completamente a minha mente. Transforme o meu coração. Coloque em mim bons pensamentos. Transforme o meu coração e adicione toda a sua bondade para que eu faça a bondade aos outros. Transforme neste momento toda a minha emoção. Transforme o meu espírito para que seja um espírito vitorioso, para que seja um espírito de pureza e riqueza. Deixe fluir em mim o espírito do sucesso. Me conceda a sabedoria e que essa sabedoria se transforme em grandes retornos financeiros. Coloque sabedoria em mim e minha mente para que eu tenha entendimento sobre o que é certo e o que é errado. Mude a minha visão para que eu veja as coisas boas e que eu veja somente as grandes oportunidades. Deus Todo-Poderoso, mude completamente a minha vida profissional. Transforme o meu intelectual. Transforme o meu financeiro e a minha capacidade e eficiência de fazer mais, de semear mais, para que eu possa colher mais. Conceda em mim as sementes da sabedoria e que elas deem muitos e muitos frutos. Conceda-me uma mente empreendedora com diligência para trabalhar e gerenciar com sucesso meu trabalho, meus negócios, minhas finanças. Coloque em meus caminhos ainda esta semana, fechamento de negócios, vendas, contratos, compras, negociações, trabalhos, ofertas. E que eu seja surpreendido pela sua bondade e me prosperar pelo seu amor e misericórdia. Peço, Senhor, adicione em minha mente a sabedoria dos sábios para que eu saiba administrar com clareza minhas finanças com toda a sabedoria. E que eu multiplique o dinheiro e que ele transborde em minha vida. Imprima em minha mente mais inteligência. Ó Senhor, o Senhor diz que derrama sabedoria sem medidas na vida daqueles que pedem. Eu te peço neste exato momento, derrama sabedoria em minha vida, em minha mente agora. Tal sabedoria que eu possa criar, fazer, inventar, idealizar novos planos e maneiras de empreender neste mundo, de prosperar minha vida financeira. E através disso que eu abençoe outras vidas, que eu seja um canal de bênçãos. Adicione em mim, Deus, mais criatividade, ousadia, mais atitude para que eu possa enxergar e abraçar as oportunidades que estão ao meu redor neste momento. Faço essa oração como nunca antes, com toda a minha fé. Eu me jogo em teus braços, em teus pés, com toda humildade, para que um milagre extraordinário aconteça em minha vida, ainda esta semana. Querido Senhor, pegue toda dúvida agora em meu coração, toda ansiedade, todo nervosismo, toda culpa, toda ansiedade. E substitua-as por fé, coragem, fidelidade, confiança, autoestima, entusiasmo. E que a partir de agora, eu tenha muita perseverança, para que eu continue perseverando e buscando mais e mais a transformação e o sucesso em minha vida financeira. E também os teus caminhos, que eu nunca deixarei de buscar. Transforme Senhor, minhas atitudes, comportamentos e hábitos, para que eu possa assim me movimentar mais, buscar mais, acelerar os meus passos e os meus movimentos, os meus hábitos, para abraçar as oportunidades que me cercam. Transforme-me em um fazedor de boas obras, para que eu seja um colhedor de boas obras. O Senhor diz que a fé é a firme convicção de acreditar no invisível para receber aquilo que se espera. Eu estou vendo agora no invisível todas as bênçãos financeiras e muito dinheiro sendo derramado em minha conta bancária, por meio de negociações e projetos. Mas porque Tu, ó Senhor, permite que eu seja abençoado agora. Querido Deus, o Senhor já derramou sobre minha vida muitas e muitas bênçãos. E eu só tenho a agradecer muito e muito mesmo. Agradeço pelas bênçãos financeiras e o dinheiro urgente que está agora vindo para minha vida. Manifeste, ó Senhor Deus, Criador deste universo imenso, manifeste em minha vida mais dinheiro abençoado. Dinheiro abençoado e enviado por Ti, Deus, que lhe entre agora neste exato momento em minha vida financeira, de uma forma inesperada e esperada. Espírito da riqueza enviado por Deus, estou aqui, repouse em mim neste momento e transforme a minha dificuldade financeira, toda escassez, em riqueza e prosperidade de Deus. Querido Deus, obrigado, obrigado e obrigado em nome do Seu Filho Jesus. E eu te agradeço porque o Senhor já me livrou. Eu recebo, eu confio, eu creio que já estou recebendo a partir de agora toda prosperidade e abundância em minha vida financeira. Eu confio que toda energia negativa foi expulsa da minha vida financeira, foi expulsa da minha prosperidade. Todos os bloqueios e empecilhos e todas as portas fechadas que estavam impedindo eu de prosperar ricamente foram transformadas e foram abertas. Agora sei que posso prosperar em paz, em alegria e em gratidão. É verdade que o Senhor está neste momento derramando sobre a minha vida toda prosperidade, dinheiro inesperado, riqueza, negócios, ofertas, projetos, ideias, sementes. Eu recebo, eu aceito, eu sou grato. Escreva-se nos comentários. Eu recebo, Senhor, eu aceito, eu sou grato. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu aceito essas bênçãos de prosperidade. Eu ganho dinheiro urgente e eu tomo posse de todo esse dinheiro urgente e inesperado que está chegando. Eu estou em posse já dessa prosperidade, ela já está aqui comigo agora mesmo e posso senti-la. Está feito, está feito, está feito. Em nome do seu precioso Filho Jesus Cristo. Amém. Então é isso, essa é a oração para o grande milagre financeiro inesperado que acontecerá em sua vida nos próximos dias. Eu quero que você volte aqui no canal e conte os acontecimentos. Agora eu convido você a visitar e assinar o meu segundo canal de orações e afirmações para ouvir enquanto dorme. O link está aqui na descrição. E se você gostou, se inscreva aqui no canal também. Deixe o seu like agora como uma forma de gratidão. E a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá então. Amém.